Seja bem-vindo, bem-vinda ao Café com Júnior, aqui eu tomo um cafezinho, café especial hoje na minha xicrinha do Devin Dobro e respondo uma dúvida aí da nossa comunidade. Não esquece, segue o perfil do Devin Dobro se tu quer receber conteúdos que te ajudam a conseguir o teu primeiro emprego como programador e deixa o like aí se tu gostar do vídeo, beleza? Isso nos ajuda demais. Então bora para a pergunta, né? Ah, e antes, antes de começar só rapidinho, um aviso mais importante. Do dia 7 ao dia 13 de outubro, a gente vai fazer a semana do zero programador contratado, que é um evento online gratuito onde a gente dá literalmente um mapa com um passo a passo para que tu tenha um plano de aprendizado de sete meses, aprenda só o necessário para se preparar para conseguir o teu primeiro emprego, tá? Tem esse plano de sete meses e aí tu conseguiria o teu primeiro emprego na área ganhando aí na média de três mil reais, que é a média do desenvolvedor júnior, beleza? Sem ter que fazer faculdade, se tu não quiser, só estudando por conta. Então participa do evento, lá tu vai ter o mapa completo para fazer isso. Na descrição aí do podcast tem o link, então já se inscreve para tu poder participar. Vamos lá então, a pergunta de hoje é do Lucas. Então vou ler aqui, ó. Não sou bom em matemática, posso me tornar um programador? Não, essa pergunta é bem comum também, né? A gente geralmente pega perguntas que a galera faz muito e acho que as pessoas costumam ter essa imagem de que na área de tecnologia tu precisa ser um nerd da matemática, tu precisa ser um CDF, né? Precisa, sei lá, entender muito de exatas, da área de exatas para tu conseguir trabalhar com programação e isso não é verdade, beleza? Tem empresas que tu precisa de matemática? Claro, mas isso em outras áreas também, né? Mas na área de programação não é toda empresa que vai exigir uma matemática avançada. Sabendo a matemática básica que tu aprendeu no colégio, tu já vai estar muito bem servido aí para trabalhar nas empresas de tecnologia e não vai ter grandes dificuldades com isso, beleza? Então não se preocupa com isso. A matemática ela é importante, né? Claro. Porém, a gente precisa desassociar o conhecimento de matemática avançada, né? Ou saber muita matemática da área de tecnologia e programação, beleza? Respondendo a pergunta, tu pode sim ser um ótimo programador júnior, começar a trabalhar, trabalhar anos na área sem ser um expert em matemática, sem ter que nem aplicar a matemática de forma constante no teu trabalho, beleza? O importante é saber que se um dia tu precisar dos conceitos mais avançados aí da matemática, aí tu pode aprender, né? Aprende por conta, né? Conforme a demanda. Não precisa se preocupar em ser ótimo nisso para que tu consiga começar a trabalhar. Porque o foco aqui do canal, dos conteúdos é isso. Te dá o caminho para que tu consiga o teu primeiro emprego na área, né? Sem ficar batendo cabeça e perdendo tempo e às vezes perdendo dinheiro também, né? Aprendendo um monte de coisas que tu não vai usar no teu primeiro emprego. Então esse é o ponto principal, tá? A lógica também, né? Também entra nessa área de exatas, né? Ela também é uma habilidade bem importante, lógica de programação. Ela vai te ajudar a resolver problemas, vai te ajudar a entender como deixar o teu código, o teu software mais performático, melhor. Então, claro, saber lógica de programação também é uma habilidade bem importante do programador. Só que ninguém nasce sabendo lógica de programação. É uma habilidade que, como qualquer outra, vai ser adquirida com o tempo, com a prática. Resolvendo desafios, trabalhando em projetos reais, né? Aplicando a lógica, a teoria da lógica que tu aprender realmente no mundo real. Realmente no mundo real é bom, né? Mas realmente aplicar isso em projetos de empresas, né? Ou projetos pessoais teus. Aí que tu vai ver a lógica funcionando de fato. Então tu pode estudar o conceito da lógica, mas sem a prática, tu não vai fixar tanto. É aquela coisa, vai entrar por um ouvido, a teoria entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí tu pensa, putz, eu não tô aprendendo a lógica aqui como eu gostaria. Porque tu tá meio que só preocupado com a teoria. Sem estar preocupado com a prática e onde aquilo é aplicado no mundo real. E às vezes nem é culpa da gente, né? Às vezes é culpa da faculdade, do curso, enfim, do lugar onde tu tá, onde estão te ensinando, né? Às vezes só te jogam um monte de conteúdo e se vira. E tá, mas e onde que eu aplico isso no mundo real? Não, não precisa ver isso agora. Primeiro tu tem que aprender a teoria. Aí vai gerando aquele sentimento do tipo, é muito conceito. Conceitos complexos, às vezes, de aprender pra uma pessoa que nunca viu nada de programação. E eu não tô vendo onde eu aplico isso no meu trabalho, no dia a dia, né? No mundo real. E aí começa a ficar uma coisa meio confusa. E aí tu começa a achar que não é pra ti, que lógica de programação não é pra ti. E tu acaba desistindo. É um sentimento muito comum, que acontece bastante. Porém, e até por isso, né? Que a gente, no curso, a gente ensina a galera a mexer com lógica de programação junto com a linguagem de programação. Porque daí tu vai ter uma visão de onde tu vai aplicar aquilo no mundo real, né? Então fica mais claro, fica mais fácil até de entender. E a galera aprende melhor, mais rápido. Se a gente jogasse um monte de teoria primeiro, e depois fosse mais lá pra frente, aplicar isso na prática. Daí fica meio desconexo e não é uma forma que a gente acha que funciona. E a gente sabe disso por experiência própria, porque a gente fez faculdade, né? E nas cadeiras da faculdade lá de lógica de programação, a gente tinha bastante dificuldade. Não se preocupa tanto se tu é bom ou não em matemática. Inclusive, o Beto e eu, a gente também não é bom em matemática, né? A gente não sabe matemática avançada, tá? E não é uma obrigatoriedade pra trabalhar com programação. No colégio, a gente era bem mediano em matemática, inclusive. Mas claro que com o tempo a gente melhorou bastante essa habilidade, né? A gente foi trabalhando em algumas empresas que tinham essa necessidade e tal. Mas não é toda empresa que precisa que tu saiba matemática. Inclusive, pouquíssimas empresas que a gente trabalhou, a gente precisou usar mais do que a matemática básica. E com certeza, no começo da carreira, a gente usou muito pouca matemática no trabalho, em si, no dia a dia. Matemática básica, como eu falei. Foca no que realmente importa no início da tua jornada aí como programador iniciante. Praticar constantemente, estudar bem a teoria dos conceitos que realmente tu vai utilizar no dia a dia, no teu primeiro emprego, né? Não vai ficar gastando tempo com coisa desnecessária, que é o que a gente sempre fala pra vocês. É o 80-20 que a gente já fala, né? Que é o princípio de Pareto ali. Aprende os 20% de uma linguagem, de um conceito, que vai te fazer ter 80% dos resultados. Tu não precisa de mais do que isso. Mais do que isso é só pra inflar o ego e tu dizer que tu achar, né? Na verdade, que tu quer, que tu conseguiria aprender tudo de tudo, de todas as linguagens, ou tudo de uma linguagem, sendo que não é esse o teu objetivo inicial como desenvolvedor. Iniciante, né? Não tem como tu aprender tudo e de tudo. Então, aprende os 20%. Foca nisso, pratica. E é isso que vai te fazer realmente conseguir entrar na área e não saber matemática, beleza? Então, espero que agora esteja mais claro isso, né? Pra quem ainda tinha essa dúvida, beleza? Participa do evento da Semana do Zero Programador Contratado. Vai ter lá, a gente vai falar bastante também sobre outros mitos aí que existem na área de tecnologia, que também não são verdade, né? Se tu precisa saber inglês, se tu precisa ser, sei lá, a idade, né? Também é uma dúvida bem comum, né? Ah, eu sou muito velho ou muito novo pra trabalhar com programação. E a gente vai falar também das oportunidades da área, né? Poder trabalhar de casa, poder ganhar bem, trabalhar pro exterior, ganhando em dólar. Trabalhar de casa, se é o que tu quiser. Então, vai ter bastante conteúdo. E a gente vai fazer um projeto também. Vamos botar a mão na massa, fazer prática. Fazer mais um projeto. Dessa vez, a gente vai fazer um projeto da Pokedevs, né? Que é um... é a Pokedex, só que a gente já tinha feito em outro evento. Quem não teve a oportunidade de participar e fazer ela, vai ter agora. E Pokedevs, porque daí a gente fez uma... Meio que uma... A gente customizou, né? Os Pokémons como se eles fossem desenvolvedores. Então vai ser bem legal. Participa. Vai ter prática. Tu vai sair com um projeto pronto pra mostrar. E depois pra fazer outros projetos. Então, se inscreve. O link tá aí na descrição. A gente se vê lá no evento. E me diz aí, tu, agora. Bota aí nos comentários. Tu acha que é necessário ser bom em matemática pra ser um bom programador iniciante? Tem que ter essa habilidade bem desenvolvida da matemática? Deixa aí nos comentários. Deixa a tua opinião que a gente vai olhar todas as opiniões. Beleza? Um abraço. E até o próximo Café com Júlio.